Opa, Fernando Freitas aqui de novo. Nesse vídeo aqui, vou dar continuação à resolução desse BOzinho que deu na parede aqui, que foi um mole que eu dei. Se você não sabe qual foi o mole que eu dei, clique no card aqui pra você ver o primeiro vídeo aqui, beleza? Pra você que já sabe, cara, vamos lá. Então, eu já emacei lá nos pontos que precisava amassar, né? Já emacei aqui em cima, acabou que eu desci um pouco pra cá e vendo um pouco, fazendo uma análise mais manual da parede, passando a mão nela aqui, né? Eu vi que essa faixa aqui no meio também tinha um leve degrauzinho. E aí, eu acabei que dei amassar aqui no meio também, você deve ter visto isso no vídeo passado, né? Passei amassar aqui, esperei secar, enchi por uma segunda vez lá na parte de cima, lá. E depois que enchi lá, aí lixei tudo certinho e já apliquei uma demão de tinta cinza aqui, tá? E aí, outra dica que eu queria dar também é o seguinte, que foi um outro problema que eu tive. Foi o seguinte, a Coral, ela recomenda que você dê uma demão de tinta na cor do efeito que você for fazer, né? No caso aqui, a gente tá trabalhando com a cor Zeppelin, então o ideal seria que eu tivesse comprado a tinta na cor Zeppelin e aplicasse uma demão em tudo aqui, né? Só que eu não fiz isso. O que que eu fiz? Eu pigmentei a tinta na própria obra, beleza? Então, da primeira vez que eu pigmentei, ficou bacana, ficou um tom legal. Aí, eu tive que fazer alguns reparos. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Como, por exemplo, essa luminária aqui, ó. Ela não veio por completo, ela não veio inteira. Vou colocar mais de longe aqui pra você ver. Essa luminária aqui vai até lá no teto e ela rasga o forro de fora a fora aqui, né? Só que quando ela veio, ela veio faltando peça. Até numa altura assim, mais ou menos, que ela veio e eles colocaram daqui pra baixo depois. Depois, eles cortaram aqui depois. E pra não perder o serviço, né? Eu já tinha feito tudo lá e depois fui fazer o remendo aqui pra baixo, né? E aí, eu fui pigmentar a cor de novo. Aí que aconteceu o problema, que eu já quero também falar com vocês aí. Eu pigmentei um pouco mais forte. Acabou que a tinta, ela ficou um pouco mais escura. Olha, ficou mais pigmentada, né? Então, ficou um pouco mais escuro. Então, eu falei, não, beleza, tranquilo. E aí, fui fazer o efeito por cima. E de novo, eu já falei, né? Que essa massa não cobre muito bem. Eu vou te falar que eu acho que quando o fundo é mais escuro, acaba sendo pior do que se fosse branco. É pior, cara. Porque pra cobrir o fundo escuro, nossa, foi muito ruim. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que, de novo, pigmentar outra cor, outra tinta, dessa vez mais clarinho, e aplicar por cima, voltar de novo no zero, pra conseguir fazer o efeito bacana de novo. Então, uma dica que eu dou já, outro cuidado que você tem que ter com o efeito da coral é esse. Cara, aqui no caso, eu não comprei a cor, né? Porque eu já peguei o ponto da pigmentação já. Que é uma pigmentação bem clarinha mesmo, sabe? Bem clarinha. E aí, eu peguei esse ponto, e aí, tô dando a mão ali naquela parede lá. Se você for ver aqui, ó, eu já dei uma de mão já em tudo, e aqui já comecei a fazer a segunda de mão já. E você tá vendo que é um cinza bem clarinho? Eu já peguei o ponto dela. Mas eu vou te falar, aqui já é mais uma dica que eu te dou aí, tá? Pra se preocupar com cimento queimado da coral, cara. É que se você não acertar o ponto da tinta, se ela ficar mais escura, vai acabar que você vai ter mais problema ainda do que se tivesse o fundo branco, tá? E aqui, ó, uma parede de 4 metros, uma coisa que eu queria até falar, aqui é o seguinte, ó, eu não tô tendo muito cuidado com recorte, não, tá? É... Porque não vai fazer tanta diferença, sim, o recorte, não. Porque depois eu vou passar cimento queimado em tudo de novo. E aqui, ó, tem uma área muito grande, é 4 metros de altura, tá? É... Então, o recorte lá não tem a necessidade de se preocupar. Só que existe uma coisa que é, sim, muito importante que você se preocupe quando tiver passando a tinta aqui, ó. E qual que é essa preocupação? Se você já viu o outro vídeo que eu deixei no card aqui, não, eu vou deixar agora no card, não. O primeiro vídeo do card era outro vídeo. Se você já viu esse vídeo que eu vou deixar no card aqui agora, você sabe o porquê que é importante fazer isso aqui, ó. que é o quê? É pentear bem a tinta, esticar ela bem esticadinha, tá? Isso é muito importante que você faça. Se você viu o primeiro vídeo, você sabe porquê. Se você não sabe porquê, vai lá e vê o vídeo que você vai descobrir o porquê que é tão importante, assim, a gente esticar a tinta e deixar ela penteadinha na parede, tá? E de novo, eu não tô me preocupando muito, ah, é que vai ficar manchado, não sei o quê e tal. Recorte também não. Eu tô preocupado. Isso aqui, ó, é uma tinta de fundo só, tá? É um fundinho que eu tô dando aqui na parede pra vir e fazer o cimento queimado de novo. Beleza. Parede pintadinha. E olha só, o rolo tá desse jeito aqui, porque eu dei a penteada lá na parede, lá. No próximo vídeo aqui, eu vou falar sobre aplicação do cimento queimado de novo. E aí eu vou mostrar como é que é o padrão que eu gosto de fazer, quais os movimentos que eu faço, beleza? E se você não é inscrito no canal, cara, já se inscreve aqui, deixa seu like, isso ajuda a gente pra caramba. E, cara, eu acredito que vale a pena compartilhar esse vídeo pra alguém que também tá aprendendo a aplicar o cimento queimado da coral, viu? Porque essas dicas eu acho que valiou, beleza? Então, vamos se ver no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.